O que eu faço se o pai dele vir ver? Você não pode bater a porta no nariz dele, Candelara. Você sempre disse isso. O João Miguel é o pai dele, né? Ah, então você admite. Me fala, que outra escolha que eu tenho? Ele já registrou? Tudo que eu queria que não acontecesse, aconteceu. O Joãozinho vai ter um pai pela metade. Um homem que vai visitar ele de vez em quando, que vai dar presentes, que vai levar ele pra passear nos domingos. Um homem que ele vai ter que gostar porque vai saber que é pai dele. Só que eu acho que ele sempre vai sentir ele distante, né? Porque ele vai ser como um pai emprestado. Bom, mas que pelo menos seja isso. Ah, pois eu preferia que ele tivesse só a mim. Ou que se eu casasse com o Mark, ele então fosse criado como filho dele. E assim o menino simplesmente teria um lar e uma família, né? Se eu tivesse ficado na fazenda, se em vez de sair correndo pra cá, tivesse acontecido o seu casamento como estava decidido. Ai, mas só que eu voltei pra cidade, tive que me conformar e permitir algumas coisas. Ai, mas você quer saber a grande verdade? É que o João Miguel ama o nosso filho. E também me jurou que nunca nessa vida ele iria pensar em fazer nada pra tirar ele de mim. E ele vai cumprir. Porque ele também é um homem excelente. Sei, eu sei. Por isso que quando ele vier ver o Joãozinho, você tem que permitir, né? Bom, e quanto ao Leopardo? Acha que ele vai aceitar tão tranquilamente que o doutor fique entrando a toda hora na casa dele quando casarem? Claro. O problema é que o Omar é muito ciumento, mas eu acho que ele vai entender a situação. Quando a gente casar e começar a viver na fazenda, pro João Miguel vai ficar muito mais difícil ir até lá. Então você quer dizer que vamos pra fazenda? Ah, isso eu não sei, Candinha. Mas talvez até seja o mais conveniente. O amador já sabe que eu não vou continuar sendo atriz. E que eu só vou fazer mais uma peça com ele. Outra? É, agora sim vai ser a última. A despedida. O que que foi? Peraí. Vem cá. O que que foi? O que que foi?